O que foi a guerra? Você esperava que a luta fosse assim? Essa batalha? Sim. Eu sou um cara muito difícil. Eu tenho uma espada muito perigosa. E... Você estava preocupado? É, eu estava preocupado. Como eu falo? Eu estava preocupado, como eu falo. Eu estava preocupado com o que eu falo. Eu estava preocupado com a luta. Eu estava preocupado com a luta. Eu estava preocupado com a luta. Porque é muito perigoso. Então, isso é difícil para mim, para manter a boa distância. E ele estava preocupado com a luta da minha boca. Mas, no segundo round, eu encontrei a distância. Eu encontrei a distância para colocar minhas mãos em sua boca, para colocar a luta. E para conseguir a luta. Israel Adesanya, ontem, ele disse que quer ir contra você. É isso que você está interessado? Eu não sei quem ele é. Eu acho que quando ele vem para o top 10 ou top 5, o FC Midway, eu posso pensar sobre ele. Eu acho que você estava trabalhando muito no meio, e eu acho que é por isso que nós vimos alguns pontos baixos. Mas, ultimamente, você estava trabalhando no meio, o plano principal do jogo? Sim. Sim. Eu gosto muito de colocar minhas mãos em casa. porque, para mim, isso é o caminho para a vitória. Isso é muito bom para reduzir seu gasto, e colocar ele mais rápido, sabe? Você já terminou com um inimigo, trabalhando na midsection? Sim. Agora, quando você começou a trabalhar na midsection, como você conseguiu ver que ele estava depletando, que ele estava hurtingando, e que ele estava apenas um tempo de tempo? Sim. No final, no primeiro round, ele fez... Quando eu conecto, no segundo round, ele fez isso novamente. Então, eu vejo... ele me sentiu muito. 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 E eu coloco mais a distância, e coloco novamente e novamente e novamente, e ele está subindo. Você disse que você estava interessado em lutar com o Chris Weidman. Por que isso? Sim. Sim. Porque o Chris Weidman está fechando a direção, e ele precisa fazer uma grande luta. Então, eu cresci na minha divisão, e o Chris Weidman ganhou muitos anos atrás. Então, vamos lutar, vamos fazer uma grande luta em New York, com o Chris Weidman, em novembro, para ver quem ganha para ir para o próximo títulos, depois de Gastelum. Você acha que ele vai fazer uma luta com você? Porque ele está falando sobre luta com o título. Você acha que ele aceitaria lutar com você? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu cresci muito rápido na minha divisão, então, por que não? Você acha que as pessoas te dão muito crédito para entrar nessa luta? Você teve a luta contra Johnny Hendricks, mas ele retirou, e algumas pessoas disseram que Johnny estava passando a sua prime, naquele momento. Eu acho que as pessoas vão falar. com alguém, então, eu não me importo. Como você está celebrando hoje? Sim, eu vou celebrando muito com meus amigos, meus coches, meus amores, meus filhos, eu não sei ainda onde. E quando você está procurando lutar? Eu sei que essa luta é fresca, mas você está procurando lutar no Brasil? Sim, eu acho que novembro é um bom dia em New York. O que você acha da luta entre Robert Whittaker e Gaston? Quem você acha que ganha essa luta? Eu acho que Whittaker vai ganhar. Mas Gaston é muito bom, ele tem um bom luta. É perigoso. Realizmente, quanto longe você está? Do que você acha que você está lutando? Na realidade, quantas lutas você acha que você está lutando? Sim, eu acho que duas lutas eu posso ir para o dry shot. São as luta do body shots, ou foi o seu favorito? Você gosta de body shots? Os body shots são meus favoritos. Então, você está lutando? Então, essa é uma luta que foi muito divertida para você, porque foi tudo um punta do body. Sim. Foi muito divertida, foi legal essa luta, porque teve muita porrada no... Sim. Um último ponto para mim. Não, não é problema. Eu acho que não acho que... Ele disse que antes, em entrevistas, ele tinha meio que eludido o que outros lutadores tinham eludido no passado, sobre se eles pensavam que você fossem, talvez, clean. Isso te assustou, que os lutadores ainda estão fazendo isso? Você tem uma physique tão impressionante, mas continua a se torna e se torna se torna se você fossem limpa. Eu disse que é uma desculpa que eles querem dar. Porque você fala assim. Quando alguns caras dizem que eu estou... Se eu não estou limpo. Se eu não estou limpo, eu vejo isso como um medo. Não mais. Quem gostaria de lutar com o próximo? Cruz Island. Ali, posso te perguntar uma pergunta? Para mim? Sim. Ele é o melhor. Não, não, não. Qual é a história? Como você descobriu esse cara? Esse cara, ele foi o campeão do Brasil, ele ganhou todo mundo, ninguém queria lutar com ele. O problema do Paulo, ninguém queria lutar com ele. Eu ganhei todo mundo. Ele ganhou todo mundo. Ele ganhou todo mundo. Vai ser difícil para a UFC. Porque, imagina, eu acho que a UFC vai colocar muito inteligente. Vai colocar o Chris Eidman no New York sobre top contender. Se o Chris Eidman disseram não, ele vai parecer terrível para o Chris Eidman. Você sabe? Quem quer ser campeão? Não quer lutar com o verdadeiro. Porque Paulo é um cara real. Ele ganhou todo mundo. Ninguém pode confundir sobre isso. Ele é o cara que fez mais testes. O Brasil foi testado mais testes 8, 7 vezes esse ano. Eu estou contando hoje. Você sabe? Sem habilidades. Mas o Weidman é um cara difícil. Desculpa, eu vou... Vai ser um bom combate. Vai ser o melhor combate que podemos ter. Eu acho que sim. Eu acho que é o mesmo. Mas uma coisa que vocês precisam ter em mente. Se alguém derrubar para o título, ele vai treinar para o título. Por que não? É a realidade. É a realidade. Obrigado. 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 Só um cara que vocês entendem. É a realidade. É a realidade. Você sabe? É o mesmo.